Faça o sentido, dá pra se dizer qualquer coisa sobre todo mundo Por hoje é só, vou deixar passar O que mais bom, ali? Talvez ao céu, por vela e velocidade Mar azul, céu azul, Senhor Morre, depois da curva ali Morre, ali eu vi, venci a turca Amanhã, talvez, esse temporal faça outros motivos Dá pra se dizer, a internet aceita toda qualquer coisa Por hoje é só, vou deixar passar Tempestade, talvez amanhã Água pura e toda a verdade Mar azul, céu azul, sem nuvem Morre, depois da curva ali Morre, ali eu vi, venci a curva Morre, ali eu vi, venci a curva Eu vi, ali eu vi, venci a curva Esse projeto tem afinações diferentes, por isso que às vezes eu fico parando também Na verdade, eu poderia ter trazido duas ilusões Acho que é um cumprimento Mas acho que é isso, né? Olha a luz que brilha de manhã Saiba quanto tempo estive aqui Mas essa também fica boa É um pouquinho mais, então Vai! Esperando que vai ser sorrir Pra poder seguir Lembrem que hoje vai ter cor de sol Esqueço que falei sobre sair Um rumo muito além da escuridão E corra, corra! Não desista de quem desistiu Do amor que move tudo aqui Joga em bola, cante uma canção Aperte a minha mão Aperte a minha mão Quebra e peste o meu ideal Saiba que é preciso amar você Não esqueça que estarei aqui E corra, corra! Corra, corra! Azul Vermelho Pelo espelho Pelo espelho A vida vai passar E o tempo está No pensamento Azul Vermelho Pelo espelho A vida vai passar E o tempo está No pensamento A vida vai passar A vida vai passar No pensamento A vida vai passar E caespai A vida vai passar A vida vai passar Para você A vida vai passar A vida vai passar É adoro A vida vai passar O que é isso?